O próximo item será o de número 25, informando que todas as preferências que são de relatoria do doutor Julião serão acatadas assim que ele chegar. Então, passo a chamar o item de número 25, que é do diretor de volta. O processo 48.500, 23.92, 2013 e 60. Recurso administrativo apresentado pela Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo. Em face do AI-2 de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, referente à fiscalização do cumprimento dos indicadores. Data do reajuste em processamento e duração relativa da transgressão de tensão crítica. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Pelo termo de notificação de 21 de junho de 2013, a SESP encaminhou para a Eletropaulo o relatório de fiscalização que descreve seis constatações, quatro não conformidades e duas determinações. Pós-manifestação não concessionária, em 8 de junho de 2013, a SESP emitiu o auto de infração 02 de 2013, confirmando as não conformidades. A N1, que é não enviar no prazo as informações das medições amostrais do primeiro trimestre de 2011. A N2, é não regularizar no prazo os níveis de tensão de 97 unidades consumidoras do universo de 2.400. A N3, não efetuar o pagamento das compensações financeiras na fatura do mês subsequente ao termo dos prazos para regularização de 18 unidades consumidoras. A N4, não calcular de forma correta para 84 unidades consumidoras o valor das compensações. A SESP aplicou, então, a penalidade de multa de quase 873 mil reais, enquadrando a inflação no inciso 6 do artigo 4 e inciso 1 do artigo 6 da resolução 63 de 2004. Em 23 de 2003, a empresa apresentou recurso, requerendo, em síntese, o acolhimento integral do recurso com a declaração nulidade do AI, ou, então, a conversão da multa em advertência. Em 22 de 2003, a SESP emitiu nota técnica para a instrução de juiz em consideração, onde analisou o mérito, ante a intempestividade, ou, não analisou, né, ante a intempestividade do recurso. Em 22 de 2004, 2013, o processo foi amendo distribuído. Em 23 de 2004, minha assessoria solicitou a SFE a análise do assunto, que foi feita pela nota técnica 141, de 8 de 7 de 2013. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria não emitiu parecer nesse caso, mas a discussão aqui está em linha com vários outros pareceres da procuradoria, que diz respeito à questão da teoria da aparência. Existe aqui uma intimação que foi feita na sede da empresa, ela alega que foi feita fora do horário do expediente, então, portanto, teria que ter uma prorrogação do prazo para o dia seguinte. Mas, na linha dos pareceres da procuradoria e na jurisprudência do STJ, considera intimada a empresa no seu endereço, independente da pessoa que tenha assinado ter ou não poderes de representação. Então, entende a procuradoria que, como destacado aqui pela SFE na sua nota técnica, que o recurso é intempestivo e não deve ser conhecido. Portanto, vou direto para o item 8. Verifico-se nos autos que a intimação foi recebida dia 7 de 3, que é uma quinta-feira, situação em que o prazo expirava dia 18 de 3, segunda-feira. O recurso somente foi protocolado em 23 de 2013. No recurso, a eletropal argumenta que a entrega do AI foi realizada fora do horário comercial e, além disso, foi recebida pelo porteiro lá do condomínio e que, por isso, a empresa recebeu o seu aumento no dia seguinte. Entretanto, o aviso de recebimento não contém qualquer horário. Se lá tivesse um carimbo dizendo que o horário teria sido 22 horas, 21 horas, a gente já tem, nesse caso, começado a contar do dia seguinte. Mas não foi o que aconteceu aqui, não tem horário. Dessa forma, o documento que marca o início da contagem do prazo para apresentação do recurso está datado e sem horário, o que não pode ser usado pela empresa como argumento de que foi recebido fora do horário comercial. Nessa circunstância, por não vir dublar qualquer ilegalidade no âmbito do recurso, quando foi dada a ampla defesa de direito ao contraditório para recorrente, também não vejo argumentos para analisar o mérito do mesmo. Em reunião aqui com a empresa, eu até disse que se tivesse como comprovar no processo que a data de recebimento era, de fato, fora do horário, eu não veria grande problema, já teria jurisprudência nossa sem acatar, mas não existe isso lá. Diante do exposto, do que consta do processo, voto por não conhecer do recurso da eletropólio metropolitana da CSA, ante a interpretidade verificada, mantendo a íntegra ao AI 02-2013, que aplicou penalidade de multa de R$ 872.969,10, que deverá ser atualizado no sistema da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer do recurso interposto pela eletropólio, ante a sua intempestividade, mantendo a multa aplicada pela ARCESP, no valor de R$ 872.969,10. Próximo item. Obrigado. Obrigado.